Bom dia, o que deseja tomar? Bom dia, eu queria um café, por favor. Com certeza, aqui está. Quanto é? São 70 cêntimos. Aqui está. Obrigado. Café, café. Chá, chá. Leite, leite. Meia de leite, meia de leite. Sumo, sumo. Sumo de laranja. Sumo de laranja. Água, água. Pão, pão. Sandes, sandes. Sandes de queijo. Sandes de queijo. Manteiga, manteiga. Compota, compota.